Fala pessoal, eu sou o Henrique Master e você está no canal link a geral e eu tô aqui com o jogo Race.io. Eu vou deixar o link desse jogo aí na descrição para quem quiser jogar, mas primeiro deixa eu ver aqui. Ah, tem skin também e logicamente loja. Esse cara é mercenário. Eu já desliguei a internet. Sim, bora lá. Enter one name. Meu nome é Linca Geral. Yoshi. Ah, entendi. Não, não entendi. E aí, como é que faz? Eu não quero que ele fique rodando. Ah, entendi. Esse é o desafio. Muito feliz para mim. Qual o Clash Royale aí, ó? Três coroas Claramente o Clash Royale Será que ele joga online? Eu vou ligar a internet porque eu fiquei curioso Esse jogo me lembra Big Race Só que mais evoluído Tá, beleza Aquela mostrou Quest Vamos ver se mostra o nome de outro jogador Ah, mostrou Quest do mesmo jeito Nossa, né? Quase A CIDADE NO BRASIL Ah, não Qual é? Nossa, eu tenho 80 moedas Precisa de mil pra trocar uma skin Os caras não tem no... Nossa Senhora Olha isso, skin de 2 milhões De moedas Os caras não vão juntar isso nunca Ah, tem arena Ah, esse aqui deve ser online, hein? Só que eu desliguei... A internet tava desligada quando eu entrei no jogo Então não deve tá funcionando Ou deve tá funcionando E o pessoal não sabe colocar nome Olha isso, Clash Royale de corrida Nossa, arena 11, 12, 13 Infinitas arenas Infinitas arenas 18, 19, 20 3.800 Podia colocar mais troféu aí, viu? Do jeito que os caras é viciado Ó Ah, é mesmo aqui, ó Alexandro É, galerinha, eu já peguei a manha Ah, é, galerinha, eu já peguei a manha Ah, é mesmo aqui, ó Ah, é mesmo aqui, ó Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Laura, como é que você tá? Nossa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.